Então a gente vai aqui começar E na aula de hoje a gente vai dar sequência ao que a gente está estudando Só que a gente vai ver agora alguns exemplos aplicados De como a empresa deve reconhecer as provisões Os ativos contingentes e os passivos contingentes Aí como sempre eu gosto muito de usar a Petrobras Porque a Petrobras ela é muito boa nessa questão de divulgação Na verdade a Petrobras é um baita de um livro de contabilidade Em relação às notas explicativas Tudo que a gente estuda a gente encontra aqui aplicando na Petrobras Então é uma forma da gente entender como que as empresas divulgam as provisões Então a nota é a nota explicativa 18 E aí ela vai falar, ela vai iniciar sobre processos judiciais e contingências Então como a gente já tinha explicado na nossa aulinha Normalmente as provisões passivas Porque o CPC é provisões, ativos contingentes e passivos contingentes Essa é a norma E aí ela começa falando sobre as provisões E as principais provisões passivas a que se refere, a que nos referimos É sobre os processos judiciais E aí existem basicamente pessoal, quatro classes de processos judiciais São eles os trabalhistas, processos trabalhistas São eles os trabalhistas, processos trabalhistas Seguindo aqui os processos fiscais Depois os processos cíveis e por fim os processos ambientais Então esses são os quatro tipos de processos que geram provisões Provisões judiciais Aí os processos trabalhistas dizem respeito No caso da Petrobras Metodologia de apuração do complemento de remuneração Mínima por nível e regime e ações de terceirizados Então qual é o valor dos processos trabalhistas Que foram provisionados Isto é, que foram colocados em balanço Então processos trabalhistas 2021 Quase quatro bilhões de reais Vocês estão vendo aqui embaixo o valor Os processos fiscais Tem a ver com Compensação de tributos federais E não recolhimento de contribuições previdenciárias Então processos fiscais Um bilhão e setecentos mil Os cíveis envolvem contratos Royalties e multas aplicadas pela ANP Então os processos cíveis Cíveis de maior multa Quatro bilhões e quinhentos milhões E os ambientais são acidentes ambientais que ocorreram No estado do Paraná Multas relativas à operação offshore da companhia E vazamento de petróleo Então os processos ambientais Novecentos Quase um bilhão de real E a conta soma Onze bilhões de reais E aí ele vai explicando aqui Nas notas explicativas Ele vai falando um pouquinho Sobre cada um desses processos aqui Na sequência Ele vai falar sobre depósito judicial Depósito judicial Apesar de estar praticamente na mesma nota Que é a nota 18 A nota 18 Que são os processos judiciais Um depósito judicial Ela tem uma outra característica Das provisões judiciais E o que vem a ser um depósito judicial Então é quando a gente faz um depósito Está certo Só que esse depósito Vai ficar guardado em juízo E ele também se refere A processos fiscais Trabalhistas Cíveis ambientais e outros Então a gente faz aquele depósito Em juízo Enquanto o juiz Está certo A Câmara Arbitral Vai tentar resolver o caso Então enquanto não se resolve esse caso Está certo Então aquele depósito Ele fica guardado Ele fica Como diria assim A gente não pode mexer nele A gente não pode contar com ele Por quê? Porque é um depósito judicial A gente só vai poder ter acesso a esse valor Ao final da lide Quando o juiz definir Quem é o ganhador Ou o perdedor da causa Então os depósitos judiciais Esse daí em especial Foram feitos para suspender A exigibilidade do débito De natureza tributária E os valores de depósito fiscal De natureza fiscal Os depósitos judiciais De natureza fiscal Trabalhista Cível, ambiental e outros Somam 44 bilhões de reais Então olha só a quantidade De depósitos fiscais Que a Petrobras tem Então a gente viu A questão das provisões Provisões passivas Aqueles processos que foram Provisionados com um passivo E aqui tanto circulante Como não circulante E aqui a movimentação Ou seja, o saldo inicial O que é que foi utilizado O que é que foi adicionado O que é que foi atualizado Ou seja, você registra o passivo E no decorrer do período Ora você baixa Ora você atualiza Ora você utiliza Ora você, não é? Por quê? Porque a cada final de ano Todos aqueles processos Eles vão ser o quê? Revisados Atualizados Realmente utilizados Constituídos Então existe aí Uma série de movimentação Jurídica Que acompanha esses processos Eles não ficam Adormecidos Eles vão sendo Atualizados A cada final de ano E aqui a questão Dos depósitos judiciais Que representam Como o nome está dizendo Um depósito Feito em juízo Com o objetivo Está certo De Aquele valor Fica Guardado Vai ficar ali Sem possibilidade De você mexer nele Enquanto o trâmite Do julgamento Está rolando Ok? Até aqui tudo bem Pessoal Deu para vocês entenderem Essa primeira parte? Tranquilo? Aí a segunda parte São os processos judiciais Não provisionados Então quando é que a gente Não provisiona Um processo judicial? Então para que a gente Faça o provisionamento Ele tem que ser o quê? Provável O que é um processo provável? É aquele que é mais provável Do que sim Do que não Ou seja É provavelmente sim Eu irei pagar Eu irei ter que responder Por aquele processo judicial E aí eu vou provisionar O meu passivo Que eu irei atualizar A cada fim de exercício Beleza Aquilo que não é provável Ou seja Os processos judiciais Administrativos E arbitrários Que estão em câmara De arbitragem Que não chegou realmente A formar um processo Está em nível de arbitragem Que é um passo antes De formar o processo De judicializar de fato Que constitui obrigações Presentes São obrigações Que estão ali acontecendo Mas a saída de recurso Não é provável O que não é provável? Ou seja É mais provável Que a Petrobras Não venha a pagar isso Ou então Que até o presente Não é possível Eu fazer uma estimativa Suficientemente confiável Do valor que eu vou ter a pagar Ou seja Não necessariamente O processo Aquela LIB Ela não é provável Ela pode ser de provável O pagamento Mas a questão é Quanto é que eu vou pagar? Ah, então a gente Não tem como fechar esse valor Então Se existe um processo Judicial De provável pagamento Mas eu não tenho como estimar Com confiança o valor Então eu também não tenho Como contabilizar ele No meu passivo Bem como aqueles Que não constituem Obrigações presentes Não são reconhecidos Ou seja Não é uma obrigação Que está ali Na sua porta Então Aqueles processos Que não são Obrigações presentes Aqueles processos Cuja saída de recurso Não é provável Ou aqueles processos Que eu não tenho como Estimar o valor Para compor esse passivo Eu não vou reconhecer Não vou reconhecer Mas eu vou Dictar em nota explicativa A não ser que A possibilidade De saída de recurso Seja remota Porque aí Claro Se for remoto Então eu Nem contabilizo Nem divulgo em notas Então eu não vou fazer nada Então Era isso que eu queria Mostrar para vocês O provável Quando é provável Que sim O possível Que eu vou divulgar Em notas E aí Esse possível É tanto Que a saída De dinheiro Seja possível Como também Eu não tenho como Montar esse valor Para divulgação Então quais são Os principais processos Estimados Como Probabilidade Considerada Possível Possível Aí ele vai colocar aqui Fiscais 138 bilhões De reais Trabalhistas 40 bilhões De reais E os cíveis Gerais E ambientais Respectivamente 31,9 E 6,6 No total O montante É de 216 Bilhões De reais Muito dinheiro E aí ele vai Descrever Vamos fazer um breve Resumo De quais são Esses processos Como são Esses processos Quem são Esses processos Aí ele vai Abrir Tá certo Os processos Aqui Um, dois, três, quatro E ele vai Colocar os valores Tá certo Que são possíveis Tá aqui Discriminando Quem é o autor Qual é Qual é O problema Então a apropriação De CMS A maioria aqui Tudo CMS E ele vai Aqui explicando Os de natureza Trabalhista Né Ele tá Olha o total Total de processo De natureza fiscal 138 bilhões De reais Né Aí trabalhistas Aí ele também Faz um breve Sumário Da história 40 bilhões De reais Os De natureza Cível Ele vai Aqui fazendo Também Uma breve Um breve Relato 31 bilhões 31.9 Bilhões De reais E os de natureza Ambiental Ele também Vai relatar Seis bilhões De reais Tá claro Pra vocês Ele não vai Contabilizar Mas ele Divulga Em nota explicativa Ele faz um breve Resumo da ópera E ele coloca Ali o valor Pra que a gente Possa compreender A formação Desse processo Possível Claro Pessoal Pra vocês Tá tranquilo Sempre Será tranquilo O valor É absurdo Né Meu amor 138 Exatamente Muito caro Tudo da Petrobras É absurdo Aí ele também Vai falar aqui Sobre uma ação Coletiva Na Holanda E que está Em câmara De arbitragem Então esse daqui Está ainda Em No passo Anterior Né Na câmara De arbitragem E aqui ele Vai relatando Tá certo Todo A pendenda Né Os processos Que estão Em arbitragem Aqui no Brasil E aí ele Vai explicando Né Toda essa Problemática Da arbitragem No Brasil Da arbitragem Na Argentina Os processos Em que a Petrobras Foi incluída Como ré Na Argentina E aqui ele Vai explicando É Processos Judiciais De recuperação De tributos Ele também Aqui vai explicando É processo Que não acaba Mais Tá E aí ele Vai explicando Tudo isso Para nós Da nota Explicativa Aqui mais Adiante Né Ele vai Falar um Pouquinho Da política Contábil Então a Companhia Reconhece Provisões Para perdas Em processos Judiciais E administrativos Nos casos Em que as Avaliações Técnicas Dos seus Assessores Jurídicos Ou julgamento Ou não Né Em julgamentos Da administração Consideram Provável O desembolso De caixa Futura Né Passivos Contingentes Com expectativa De perda Provável Mas que Não podem Ter o seu Valor Mensurado E aqueles Com expectativa De perda Possível São divulgados Em notas Tá E aí ele Vai É Vai falando Do lado Uma Outra Provisão Mas é Que já Não 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 Fala Mais Porque É provisão Para desmantelamento Diária Que é uma Outra história É um Outro É um Outro Um Outro CPC Vamos dizer Aqui Mas uma Coisa Que é Interessante Aqui Que ele Vai Falar São os Ativos Contingentes Então Lembrados O CPC Fala das Provisões Passivos Contingentes Que ele Vai divulgar Em nota Que são Aqueles Passivos Cuja Perda É Possível Ou O montante Não foi Né Suficientemente Estimado E ele Vai Colocar Em nota E ele Vai Colocar Aqui Os Ativos Contingentes E olha O que ele Vai Falar Os Ativos Contingentes Não São Reconhecidos Como Tal Você Não Reconhece O Ativo Contingente Dentro Do Balanço Mas São Objeto De Divulgação Em notas Explicativas Quando A Entrada De Benefícios Econômicos For Provado Ou Seja A Diferença Do Ativo Contingente Para O Passivo Contingente É O Ativo Contingente Não É Reconhecido O Ativo Contingente Não É Reconhecido O Passivo Contingente É Divulgado Em Nota Explicativa O Passivo Contingente É Divulgado Em Nota Explicativa Aí Caso A Entrada De Benefícios Econômicos Seja Praticamente Certa O Ativo Relacionado Não É Chamado Mais De Contingente Tá Então Ele Já É Considerado De Fato Irrecebível E O Seu Reconhecimento É Considerado Adequado É Só Que No Caso Da Petrobras Não Há Ou Não Existe Nesse Ano Não Existiu Nesse Período Aí Ativos Contingentes Que Pudessem Ser Reconhecidos Em Notas Explicativas Então O Ativo Contingente Não É Reconhecido Mas São Objetos De Divulgação Quando A Entrada De Benefícios Econômicos For Provável Então Não Houve Para Esse Balanço Nenhuma Entrada De Recurso Econômico É Provável E A Diferença Do Ativo Contingente Para Passivo É Que O Passivo Contingente Passivo Contingente Você Divulga Em Nota Quando Ele É Possível O Ativo Contingente Você Divulga Divulga Nota Provável Deu Para Entender O Passivo Contingente Eu Divulgo Em Nota Quando Ele É Possível O Ativo Contingente Eu divulgo em nota Quando ele é o que? Provável E quando for praticamente certo Que eu vou receber Aí é que eu reconheço Meu ativo Como de fato um direito a receber Só que a gente não tem O exemplo Porque a gente não Não tem aqui nenhum ativo contingente Divulgado Não temos aqui ativos contingentes Divulgados, ou seja Não existe Nenhum recebimento Ou temos Processos judiciais, recuperação de tributos A companhia juizou ações Contra a União para pleitear Em constitucionalidade do ICMS A referidação foi julgada Integralmente procedente Reconhecendo a Petrobras Direito de compensar os valores indevidos Tendo essa ação Transitada em julgado E o respectivo ativo Já foi reconhecido Então aqui Aqui é uma questão de ICMS É uma questão de recuperação tributária Onde a Petrobras Entrou na justiça Contra a própria União A ação foi considerada procedente E a Petrobras Já reconheceu isso Dentro do ativo É aquilo que ela falou Ela só reconhece Quando é praticamente certo Como já foi transitada Em julgado Então não tem mais nenhum tipo De apelação É... O crédito reconhecido no ativo Se refere à exclusão do ICMS Em 14 de maio Foi publicado o extrato Da ata de julgamento Do Supremo Tribunal Sobre os embargos De declaração Que foram opostos Pela União E ficou claro Que o crédito A ser utilizado Para fim de apuração Do ICMS Na base de cálculo Do PIS e da COFINS É o destacado Na nota fiscal E aí a Petrobras Com base na decisão Do FTF STF Reconheceu o ativo Então ele reconheceu o ativo Porque é praticamente certo Já transitou em julgado Já houve os embargos E a decisão Do Supremo Tribunal Federal Que é a última instância Já deu ganho de causa A Petrobras Então como é líquido e certo Vai reconhecer já o ativo Já está em ativo Já está no balanço patrimonial dela É... Parará A companhia ingressou Com ação judicial Contra a União O referido processo Encontra-se pendente De decisão Quanto a admissibilidade Do recurso especial Alegou Expectativa de ganho Ah pronto A companhia alegou A expectativa de ganho Do ativo contingente Para provável Então a gente tem exemplos Nesse caso aqui Na nota 1872 A Petrobras Ingressou com ação judicial E no caso aqui Foi relacionada aqui Ao direito de receber As diferenças de correção monetária E juros de empréstimos Que ela teve que fazer Compulsoriamente Para a Eletrobras Ela teve que emprestar Compulsoriamente Um dinheiro A Eletrobras E aí o processo Está pendente De decisão Ainda sem trânsito Em julgado Isto é A decisão ainda não foi Transitada Em julgado Está transitando Sem trânsito Finalizado Aí a companhia A Petrobras Alterou a expectativa De ganho Do ativo contingente Para provável Então como agora É provável Aí ela coloca isso Em nota explicativa Ela coloca em nota Porque passa a ser provável Então quando o ativo contingente É provável Divulga em nota Tá? Quando é praticamente certo Que é o caso anterior Aí você já reconhece o ativo No balanço patrimonial Aqui foi provável Ele colocou em nota E é por isso que a gente Está lendo isso aqui Considerando que ainda Restam discussões judiciais Sobre a metodologia de cálculo Para apuração do crédito O valor do ativo contingente Será apurado no curso do processo Por isso que ainda não está aqui O valor do ativo É porque ainda está em metodologia E está ainda julgando A metodologia Algumas distribuidoras de gás natural E outras entidades Ajuizaram ações judiciais Em face da Naná Preço de gás natural Ali foi feito A Petrobras recorreram A suas decisões E recursos aguardam o julgamento Em paralelo A companhia propôs Para a Câmara de Arbitragem Tendo em vista que este é o meio De solução de controvérsias Eleitas nos contratos Pronto Então aqui vocês estão vendo Alguns exemplos De ativos contingentes E de ativos já contabilizados Porque o ativo contingente É provável E o ativo líquido e certo É contabilizado O passivo contingente É possível E vai para a nota E o passivo provável É que é contabilizado Então o passivo Ele para ser contabilizado Ele tem que ser provável O ativo Para ser contabilizado Já tem que ter transitado em julgado Já é ganho de causa Já é certo Então não tem mais o que fazer Não tem apelação Já não tem mais nenhum recurso E quando você tem ali Uma probabilidade Aí é que você vai Divulgar em nota Esse ativo Então pessoal Era basicamente Esse o exemplo Que eu queria passar para vocês Da Petrobras A questão Dessas notas explicativas Que eu considero Que elas são bem completas São bastante abrangentes E dá uma ideia Bem interessante De como é que a empresa Lida aí Com essas divulgações De provisões Passivos contingentes E ativos contingentes Deu para vocês Entenderem pessoal Ficou claro para todo mundo? Ficou tranquilo? Turminha? Sim professora Ficou bem claro Então graças a Deus Viva viva Bom pessoal Então com isso A gente encerra Né Essa Esse pronunciamento Me permita aqui Para a gravação Bom pessoal Vamos ver Vamos ver